Vamos ver, atenção, começa a domingueira em Cidade Jardim, Badalada foi pela dianteira Rota da Guanabara, já se aproxima o joque vai apoiado e a ponta de Badalada tem cabeça, Rota da Guanabara corre em segundo, enquanto isso lá por fora a Feste Fontana vai brigando pelo terceiro lugar também com o Olympic Enemy, as outras quatro com exceção da Badalada e da Rota da Guanabara vão se pegando, já vão descendo a primeira parte da grande curva e lá por fora a Chasturi de Reino melhora e tomou a terceira, Feste Fontana corre em quarto, o Olympic Enemy vai em quinto, o ralo de dólar e longe em última, segunda parte da curva, Badalada e Rota da Guanabara vão brigando pelo primeiro lugar, Feste Fontana vai brigando pelo terceiro lugar com o Chasturi de Reino abordando a cabeceira da reta de chegada, o Olympic Enemy em quinto, o ralo de dólar e em última, entraram pela reta final, Badalada por dentro tem cabeça, pescoço para a Rota da Guanabara em segundo, Leandro e Leal se pegando, foram campeões das estatísticas e lá por dentro o Badalada vai embora, o Leo pega duro de canhoço e Badalada na boca vai subindo, vem na escova do Leandro a Badalada e vai tirando, agora na chicote, um e meio, dois, Badalada e de bandeira, bandeira, a melhor, Rota da Guanabara na dupla, cruzando a faixa final, em terceiro chega a Chasturi de Reino, tá aí, Badalada.